Enquanto Batman luta contra o General Zod, o androide Amazo aparece e o morcego fica impressionado com a força dele. Depois de ter respirado um gás especial lançado pelo Batman, Zod começa a enxergar o Superman e ouvir que ele próprio deixou o Krypton morrer. E depois de tomar um soco na cara, ele ouve que a espécie dele não é superior e que ele não passa de um ditador xenofóbico. Em seguida ele começa a implorar por sua vida e o morcego diz que não se importa com o que o gás está fazendo com ele e volta a bater no miserável. Enquanto isso, na cidade dos gorilas, os computadores encontram atividade tectônica no Ártico. Dessa forma, os satélites mostram o Batman lutando contra o General Zod e razo algum explica para Solovar que o adversário do morcego é um Kryptoniano purista que faria qualquer coisa para criar um novo Krypton das Cisões da Terra e que eles não podem permitir isso. Em seguida, voltamos para a luta com o Batman surrando o alienígena. Entretanto, o efeito do gás acaba e Zod informa que o truque do Batman acabou. Mas antes do morcego ser exterminado pelo Kryptoniano, uma coisa aparece interrompendo a luta. Com isso vemos que se trata do androide do Professor Ivo. E quando o Zod dá um soco no autômato, o robô facilmente se defende e o Kryptoniano fica impressionado. Mas antes dele reagir, o androide que é muito forte o imobiliza e o mata quebrando o pescoço dele. Mas como a força exercida no movimento foi muito alta, o vilão é decapitado. Ao ver aquilo, Batman fica atônito e o androide vai embora segurando a cabeça deixando o morcego para trás. Desse modo, ele liga para Batgirl informando que o Zod está morto, mas não sabe que tipo de criatura o matou, mas tem suas suspeitas. Pouco tempo depois, no hospital de Gotham, Batman aparece perguntando como o Pantera está e a doutora diz que o estado dele é grave. Dessa forma, ele pergunta quais são as chances dele e ela diz que não gostaria de especular. E quando o morcego diz que precisa que ela especule, ela informa que provavelmente ele nunca mais irá acordar e ele pede para ficar um tempo sozinho com o amigo. E depois da médica sair, Batman começa a dizer que a sociedade da justiça no qual o Pantera pertenceu sempre se sacrificou por um mundo melhor para deixá-lo nas mãos da próxima geração. E por mais que a Liga da Justiça tenha todos eles como um grande exemplo, o mundo não está melhor, pois Dick e T se foram e ele não pode perder mais um. Diante disso, ele precisa de uma coisa que só poderá conseguir se ele morrer, pois conhece o seu segredo. E no estado em que ele desliga o aparelho que o mantém vivo, o alarme do hospital toca. E quando a doutora dá de cara com o Batman, ela fica apavorada e chama pela segurança.